Mano, foi mesmo a tempo, boi. Tiago Ano, Gonçalo, Giza Zamoretti, João Caetano, Willi Gads na casa. Já chegámos ao destino, já chegámos ao destino, malta. Já chegámos ao destino, malta. Isto foi assim mesmo de freestyle, mano, a gente não brinca. Olha a Joana, como é que é a Joana? Smile, como é que é? Oh, estamos a fazer giveaways, giveaways de surprize. Surprize party. E não é só a Bina, não é só a Bina. Onde é que está o Pec? Oh, o Pec, o Pec, calma. Já está aí? Vai sair do forno. Ah, está aí, não é? Então já vamos revelar o Pec. O Pec tipo Tupac. Claro que há Tupac, se é prof, só viste bem. Saca lá, saca lá. Saca lá, saca lá. Oh, mete lá o som. Vocês aí? Vocês aí? Bota aí o som. Só assim, leve. Onde é que está o Poc? Olha o Poças. Welcome back, welcome back. Asteca, asteca, asteca. Só não pensem que isto é exato. Só não pensem que isto é exato. Isto não é exato, é mesmo sério. Vamos mesmo dar uma bike, um Kitamoretti. Tipo nada, tipo a que horas? Só não pensem que asteca. Tipo, são que horas? As 11 da noite? Asteca. São que horas, mano? Pô, estou a ganhar Kitamoretti e também quer participar nesse concurso. Ai não, ai não. Eu já ganhei o meu, eu já ganhei o meu. Estamos todos invejosos aqui. Não tem que poder participar. Já tenho dois ou três Kits lá. Quero estar papo. Não, mas fala, rapaz. Ai, 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 ai. Agora você, você fala. Mas no mundo normalmente coisa mais agreganta no fundo não foi calada. Mais fala ou mais calada. Houve montanhas, agente, elas bebe. Vai mais para lá, se faz favor. Mais para lá. O canto sem chove é céu. Hoje acho mais palato. Viu a boca de réu. É que eu acho que este corpo. Bora. Ô, Gonçalo. Aí, Gonçalo. Já no clipe. Agora vou gravar-te a ti no clipe. Bora, bora. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, ai, ai. Deixa ela. Troca aí agora. Dentro de nós. Gente, gente, gente. Vamos ver aqui. Tem uma confeca esses. Ai, não. E com drones, FPVs. Ai, não. Sacala. 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 Olha lá para que grande. Isso aqui. Não dá de ser mesmo sujar. Sim. Vamos ver o que é que é que é que é o 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 que é. Mostro é o kit da Moretti. Tá. Amília. Amília, mega kit aí, hein. Putz, filma aí, mano. Gana moca, bro. Acala, acala, mas cuidado. Estou a fazer live já nesta câmera. Oh pessoal! Cuidado! Posso estar aqui embaixo? Ah, para aí embaixo? Cuidado com a força. Ok! Boa, parece que estou vendo com os outros. Vê se uma luz roxa a sair daí, deve ser os infravermelhos aqui. Eu acho que eles não perceberam que vocês vão brincar na areia. Ai não, eu acho que eles conseguiram. É você com a cavaira. Boa! A gente está achando um grito, mano. Muito quente! Que vontade de louco, amiga. Muito quente! Parabéns! 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 Estamos aí! Caralho! Obrigado! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Está-se bom, mano? Obrigado! Já estou indo! Estamos aí! Pronto! O que é que é essa merda, mano? Andas assim a... Brincas com isso, mano! Estão a levantar isto! Filma aí! Filma aí! Metem as duas aí! Boa noite! Alô! Vamos aí! Estivemos lá no Coiseu! Todos fomos todos! Esqueçam! Obrigado! Muito obrigado! Estão a legendas! Foda! Estão aí bravos, mano! Obrigado! Eu vou levantar aí! Eu disse-vos! Como assim? Não está na chupenda, mano! Eu disse-vos! Foda-se! Tu ficas em casa... Estressada! Eu não! Eu não! Eu também ando! Ah! Eu também ando! Eu também ando! Eu também ando! Claro, mano! Saca lá! Saca lá! Bora! Vai lá! Dwight não sabe! Dwight não sabe! Só saco de moto! Tu vai! Vou sair o saco de vina! Não! 10 horas! 10 horas, mano! Eu sou a equipe de vinas! Não deixaram-me sacar na vina! Bora! É tua, bro! É tua! Olha o gás! Não sei se me sabe! Espera, espera! Espera! Ai 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 ai! Depois de botar a moto! Depois de botar a moto! Não sei se me sabe! Mano! Olha! Olha aí! Segura! Mano! Isto é chuva! Afaiate! Mano! 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 Olha aí! Sticker! Mano! 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 Os cães já estão malucos! Tu vens a partir bota assim? Tomas! Ai ai ai! Mano! Mano! Isso é Mano! Personalizada! Personalizada! Isso é Mano! Mano! Personalizada! Mostra aí! Mostra aí tu! Apresenta! 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 Isto é uma edição exclusiva! Isto é uma edição exclusiva! Estamos aí! Desculpa! Desculpa! O nosso fato de treino! O mais clássico de todos! Não tem capuz! Não tem capuz! Não tem capuz! Não! O Mano está aqui! O Mano está aqui! Estás a ver? E calma! E calma! Marinho! É assim! Que isto seja explícito! Só existem duas! Duas peças iguais a esta! Não existe mais! Não existe mais! E uma já é minha! Vamos lá! Só duas pessoas é que têm este drip! É o Marinho! É aqui o nosso vencedor do passatempo! Olha aí! Obrigadão meus putos! Não! Não estou muito mais! Não estou muito mais! Não estou muito mais! Não estou muito mais! Mandei-te uma cena! Ganhei o passatempo! Mas já tinha comprado os bilhetes! Nem manguei! Não fui ao meio! Ah! Tu não pegou os gás a pagar! Não! 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 Pagava 40 vezes outra vez! Obrigadão! Agora está aqui! Se calhar foi isso! Olha! Eu tinha ganhado! Mete a bala! Mete a bala! Friu boy! Cale! Está na mão! Está na mão! Tchiiiii! Vamos lá! Eu não vi como é que ele me... Não viu como... Não me manda a bala! Foi o que eu mandando na blusa logo aí! Saca lá! Saca lá, meu puto! Saca lá! Saca lá! Saca lá! Saca lá! Eu sei! O amor cego! Mas quando ganhas este jogo ganhas o amor cego O amor cego Estás contente, tropa? Estás contente, irmão? Fábio, mano! Isso é que a gente queria, mano! Isso é que a gente queria! Obrigado! Estamos aí, estamos todos ligados! Obrigado! Mário Coutrinho! Estamos aí, cara! Obrigado a toda a gente! Vem aí no live! Obrigado a toda a gente que veio lá no Youtube! Ver a Azteca! Obrigado a toda a gente que veio ver o Sacalaman! Estamos aí, preparem-se para o álbum Mais Rios que vocês já ouviram na vossa vida, mano! Quatro palavras! Música de intervenção! Ai! Divina! Amoreto e família na casa! Provegem na casa! Família! Gonçalo! Vamos fazer aqui o behind the scenes! Calma, calma! É verdade! Não sei se ainda não acabou, vamos fazer pick my bike! Depois temos de dar o toque! Depois a gente vai customizar a gaja! Depois para partilharem com a malta! Tiago, vamos fechar a cena! Vou fechar aqui! Malta, vou fechar! Vou fechar! Daqui a nada o Lona está aí a dropar a faia! Carachão! Daqui a nada está o Lona a dropar a faia! Mano! Trapping dead! Ele nunca morrerá! Estamos aí caraças! Muito obrigado a todos! Mais uma vez aqui! Despeçam aí! Obrigado! Irmã! Despede aí! Olha! Quem eu já aqui! Oh! Próxima vez chegamos aqui ao Pinto My Bike! Sacas aí para a gente! Claro! Vamos! 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 Até já! Vos amo a todos! Vamo! 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 Vamo!